A COP29, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, teve início ontem em Baku, no Azerbaijão, conhecida como COP das Finanças. Essa edição coloca a questão do financiamento climático em destaque, com foco na responsabilidade dos países ricos em apoiar as nações em desenvolvimento na adaptação e transição para o modelo sustentável. Para falar mais sobre as expectativas dessa conferência e a participação do Brasil, eu converso ao vivo agora com a Ana Cárcamo, que é especialista em política climática do Greenpeace Brasil. Ela está conectada aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. Boa tarde, aqui de Baku, do Azerbaijão. Um ponto que eu acho importante comentar é que você chamou de COP de finanças. A gente teve um probleminha no áudio. Isso, a gente teve um probleminha no seu áudio. e vou pedir para você repetir, por favor. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Está ótimo. É que eu estou aqui na COP e está um pouco barulhento, mas um ponto é que, como você mencionou, essa COP é a COP do financiamento. E nessa COP, o ponto principal é que os países abordem, cheguem em uma nova meta de financiamento, e que esse financiamento seja público dos países envolvidos, dos países de desenvolvimento, que ele seja de pelo menos um trilhão, que é a necessidade dos países de desenvolvimento, e que também inclua um olhar para o pagamento dos poluidores, para que eles também contribuam no financiamento, já que eles são os maiores responsáveis por essa crise climática. Perfeito. Ainda falando desse conceito de COP das Finanças, reflete, claro, o foco dessa edição na mobilização de recursos para o clima. O que representa essa pauta? E qual é a importância de fortalecer o financiamento climático agora? A gente não perder mais tempo do que já foi perdido. É mais urgente do que nunca, porque a gente está num cenário onde a gente está vendo cada vez mais desastre, como as enchentes que a gente teve esse ano no Rio Grande do Sul, e também as cefas no norte, que vão ser cada vez mais frequentes e mais intensas. Então, é fundamental que esse financiamento vá para a mitigação, que é a redução dos gases de efeito estúdio, mas também para a adaptação, para adaptar esse clima que está mudando, para que os impactos sejam menores, e também para perdas e danos, que é para lidar com os impactos que estão acontecendo. Inclusive, os impactos econômicos, mas também os impactos não econômicos, como a questão dos impactos na saúde, nas vidas das pessoas, as perdas de moradias. Então, é essencial que esse financiamento chegue na ponta, nessas pessoas que estão sendo afetadas diretamente pelos impactos das mudanças climáticas. Certo. A ONU destacou que o financiamento não é uma questão de caridade, mas sim de responsabilidade global. Qual é a sua visão a respeito desse tema? É muito bom esse ponto, porque realmente o financiamento é uma obrigação dos países desenvolvidos. Ana, a gente está com a falha no seu áudio. A gente começa a te ouvir, depois para um pouquinho, então está com essa intermitência. Eu vou pedir para você retomar a sua resposta para que a gente possa entender bem ali o seu ponto de vista. Perfeito. Consegue me ouvir? Sim, pode continuar. Como eu comentei, o financiamento é uma obrigação dos países desenvolvidos. Eles já concordaram isso na Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, em 1992, e depois na Corte de Paris, em 2015. Isso é justamente porque eles que mais contribuíram com gases de efeito estufa e, portanto, com as mudanças climáticas de forma histórica. A gente, no Greenpeace, entende que eles também precisam ser responsabilizados. Então, a gente defende que tenha uma inclusão do princípio coluidor-pagador, de fazer com que essas empresas também tenham que pagar, contribuir para esse financiamento por meio de, por exemplo, eliminação de subsídios e de taxação. Como você comentou, é uma questão de responsabilidade histórica e as pessoas que vendem contribuíram só as que mais sofrem com os impactos e elas precisam receber apoio para poder lidar com essa crise. Perfeito. Essa COP, a COP29, ocorre sob um cenário de desconfiança após impasses em cúpulas anteriores. A gente lembra aqui que a cúpula da biodiversidade terminou sem um acordo para um fundo global. Como que isso pode influenciar as negociações neste ano? É importante que os países continuem buscando esse consenso, buscando uma colaboração para resultar em metas ambiciosas. É um desafio, porque são muitos países com visões diferentes, mas a gente está aqui como sociedade civil, mobilizando e apoiando para tentar conseguir um resultado ambicioso que, de fato, seja o resultado que é necessário para o mundo. Existe também a possibilidade de mudanças políticas globais. Por exemplo, o retorno de Donald Trump chama muito a atenção e preocupa algumas alas. Alguns cientistas já demonstraram uma certa preocupação. Trump agora eleito presidente dos Estados Unidos. Como é que isso pode impactar um acordo dos países para o financiamento e o cuidado com o meio ambiente? Com certeza, traz um desafio, de certa forma, uma lacuna de poder e também maiores emissões, provavelmente, pelo menos dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, é muito importante lembrar que isso já aconteceu, Donald Trump já esteve no poder, já saiu, inclusive, da Ponte de Paris, e o processo global ele continuou. Então, é importante que os países assumam essa liderança, formam esse espaço, não deixem essa bola cair, porque é algo que o nosso futuro coletivo realmente depende dessa resposta efetiva por parte dos países. Perfeito. O nosso país é um dos países com a maior biodiversidade, vai ser representado, está sendo representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Como que o nosso país pode contribuir para essas discussões? O que o Brasil pode trazer de relevante para essa COP29? Então, ele chega aqui na COP, inclusive, o vice-presidente e a Luzia Marina já chegaram, comprovando que é possível reduzir, por exemplo, o desmatamento, uma redução significativa das taxas de desmatamento esse ano, que é um ponto muito positivo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil, ele é parte da Troika, que a gente está chamando, que são três presidências da COP29. Tem o papel de incentivar essa ambição, de liderar essa ambição e de fomentar que os outros países também criem suas metas nacionais tão ambiciosas como. O Brasil, ele vai entregar esse documento com as suas metas, chamada NBC, provavelmente amanhã. Eles já disseram as suas metas mais altas, terão uma margem entre um valor e outro, que a gente acha que ainda pode ser mais ambicioso, que o Brasil tem potencial para isso, justamente para ser essa liderança, ser um dos países que mais é investigado de combustível, por conta, justamente, dessa questão do uso da terra. E o Brasil pode mudar isso, pode mostrar a liderança, e, assumindo a COP30, trazer mais esse olhar para a importância da floresta, das pessoas que moram nela também. E também para trazer um olhar para a questão de adaptação, de perdas de danos, que também é tão importante. Ótimo. Você está no Azerbaijão, certo? Como que o Greenpeace tem acompanhado essas discussões? Não das negociações, estamos acompanhando tanto a questão de financiamento, quanto a questão de mitigação, que é essa falta para implementar a redução dos gases de verificação. Estamos principalmente buscando que os países implementem essa transição para longe dos combustíveis cósseis, que foi acordado no ano passado em Dubai. Então, precisam ser dados passos concretos nessa direção, mas também tomando outras mantidas, como em relação ao uso da terra, o espaço de matamento, a redução dos clientes. E, obviamente, estamos acompanhando a questão dos mercados para a rua. Outros pontos que também são fundamentais na agenda são essas discussões que a gente tem que ter dos danos, que também vão ser fundamentais para o ano que vem. Muito bem. Em relação a ter esses danos, o fim foi construído no passado e agora ele tem que ser operacionalizado. Muito bem, Ana. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter parado um pouquinho os trabalhos por aí para nos trazer essas informações e compartilhar também com quem está em casa. Afinal, é um tema que interessa a todas as pessoas, não só do Brasil, todas as pessoas do planeta precisam ficar atentas. Afinal, o que está sendo discutido lá no Azerbaijão ao longo desses próximos dias é o futuro do nosso planeta, a nossa casa comum. Obrigado, viu? Até a próxima.